Todos sabem, ou no mínimo deveriam saber, que as armas do CSGO não foram criadas pela Valve. São armas que já existem na vida real e a Valve simplesmente replicou o modelo dentro do jogo. Mas as animações dessas armas, sim, foram criadas pela Valve. E eu tô falando das animações de saque, inspeção, reload. E chega de vídeo no YouTube comparando as armas do CSGO com a mesma arma na vida real. Chega, isso atende muito. Hoje iremos inverter a ordem. Como seriam na vida real as animações de saque, inspeção e reload de armas e facas do CSGO. Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do CSGO.net e como recompensa ganharam skins sensacionais. Daqui pra frente, quem utilizar o cupom MATILHA no CSGO.net, além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito, participa de todos os meus sorteios e daqui pra frente o cupom NUMUDAMAIS. CSGO.net, o site mais confiável e seguro para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. E esse mês, sorteio especial de uma AWP Dragon Lore, a alpe mais cara do jogo. Sim, rapaziada, use o cupom MATILHA, preenche o formulário que tá na descrição. E quem sabe, comece 2023 com a skin mais rara da história do jogo. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... Olá, amigos. Que tal? Sejam bem-vindos a mais... Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Paixão 1,337. Rapaziada, já quero agradecer porque o canal tá crescendo demais, mano. De verdade, muito obrigado a cada um que tá aqui no canal diariamente pra acompanhar os vídeos que eu posto. A cada um que tá inscrito no canal, a cada um que deixa o like, mano. Vamos crescer a matilha. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu tenho um sonho de bater um milho de inscritos e, mano, meio que falta pouco, tá ligado? Falta pouco? Não. Mas não falta tanto assim também. Então se inscreva no canal de verdade. É muito importante pra mim de coração. Mesmo que você tenha torcido pra França na final, mano... Já foi, tá ligado? Deixa quieto. Seja em sentimento. Se inscreva aí, por favor. Tamo junto. CSGO Reloads in Real Life. Reload no CSGO é você recarregar a arma. E quando você recarrega uma arma no CSGO, tem uma animação, né? Toda bonitinha. O cara tirando pente, colocando pente no ovo. E esse canal aqui, ó, do amigo do Zói, o Alex. Filma aí, o Alex! Você não tá filmando minha cabeça, Alex? Ele recriou essas animações de todas as armas, porém, na vida real. Tô curioso pra ver isso daqui. Vamos ver juntos e depois dar uma nota pra ele. Seremos sinceros. Se no final do vídeo você achou que ele foi bem, comenta aí. E comenta também qual arma você acha que ele melhor imitou a animação de Reload. Fechou? Eu darei minha opinião sincera, rapaz. Eu vou dar meu... Aviso! Nenhuma arma apresentada nesse vídeo é real. Ou é de um jogo online, o CSGO, ou uma réplica não funcional. Ou seja, não funciona. Não é nada de verdade. É tudo de mentirinha. É Toy Story. Então, ó, vamos lá. Uspzinha. Tá faltando o silenciador na dele. Mas até enquanto tá... Sensacional. A Glock, então... É, a Glock nota 10. A Glock nota 10. Nota... 10 e meio. Putz, eu quero ver ele fazer essa. Eu quero ver. Com as duas mãos ocupadas. Ih, rapaz. Saiu do ângulo da câmera, mas tá tudo bem. Não, conseguiu. Conseguiu ir muito bem. Muito, muito bem. Revolver. Mais ou menos. Tem uma diferença aqui, mas também é culpa dele, né? O revólver do... Do CS é um revólver R8. E o revólver dele é um revólver Magnum. Tá por quanto é esse revólver? Hoje tá por 500. Eu não entendo, pai. Mentira, eu não entendo, não. É que eu já fiz um vídeo sobre... Há mais de dois anos, enfim. Ó, P250. Ele tá usando uma Glock, mas, pô, não dá pra cobrar do cara ter uma P250. Por exemplo, ó, a Tec9 dele é uma Tec9 de papelão. Mas não tem problema. O que importa aqui é a animação. Um pobre de merda. A animação da Tec9, mano. Perfeita. Five, seven. E carrega. Dá um five, seven. Safe. Desert Eagle. Desert Eagle é fácil. Acho que ele deu um giro a mais. Ele deu um giro a mais. Fiscal de giro. Ó, a Desert Eagle é um giro. Ele vai dar uns dois, ó. Tô falando, mas mandou muito. Muito, muito mesmo. E o som da arma aqui no vídeo dele tá satisfatório demais, cara. Putz, eu duvido ele acertar essa. Não, calma aí. Girou demais também, amigão. Uns dois giros a mais. Mas, mano, safe. Nota 10 aqui, ó. Das pistolas, eu acho que ele mandou muito na Five, Seven e na Tec9. Tec9 improvisada ali. Eu vi que ele não tinha nenhuma arma parecida. Ele foi e criou uma e fez a animação, mano. Perfeita. SMGs, ó. MP7. Mano, mesma fita da Tec9. Nossa, muito louco, mano. Muito louco, muito louco. MP7. Muito louco, muito bom. Quero ver a Alp, mano. Não é possível que ele vai arranjar uma Alp na vida real. Pernaventa. Mais ou menos. Mas, tô curtindo, hein. Tô curtindo. Esse tapão, mano, na MP5, meu amigo. Cara, aqui eu gostei da P90. Muito da P90, muito. Rifles. AK. Uma AK-45. Sério? Pente alongado. Não sei por que até hoje não há nenhuma arma do CSGO com uma mira nesse estilo, né? Essa mira com uma espécie de scope laser quadrado. Sei lá. Não sei. Nossa, que irado esse M4-1S dele, né? Tudo bem que o silenciador da M4-1S tá parecendo um Hot Hulk, né? Não foi cortado. Eu vou tomar esse o cu, filho da puta. Mas tá legal. Tá bacana. Tá interessante. Ó, galho usada. Bacana. Bacana, bem bacana. Queria saber por quanto tempo ele treinou pra conseguir repetir cada animação tão bem, assim. Porque ele tá mandando muito. Até aquelas que não estão perfeitas estão muito boas, tá ligado? Agora que ele teve um trabalho aí de criar algumas armas. Enfim, insano, mano. Ó, SG. Ele improvisou, né? Como algumas, mas... Pô, cara. Também não precisa de... Enfim, ter todas as armas do jogo. Não é um intuito. O intuito aqui é realizar a mesma animação. Ponto. Vamos lá. As pesadas. Sua mãe é tão gorda que tiveram que começar a cavar a cova dela assim que ela nasceu. Negueve. Meu Deus, cadê Negueve? Nossa Senhora. Ó o trambolho, cara. Abre. Tira. Nem o pente, né? É o malote ali. Aquele, mano. Aquele deitou, rapaziada. Aquele deitou. Convenhamos. Aquele deitou. É a mesma coisa, né? Praticamente, que da Negueve. Não muda muito. Ah, da Negueve ficou... Ficou mais legal. Ah, da Negueve, na minha pente, ele deitou. Sem caô. Vamos lá. Snipers. Scout. Alpe, teco, teco, né? Scout legalzinho, hein, mano? Hum, essa puxada é satisfatória demais. Olha a up do mano. Vamos ver se ele vai dar o tapão final pra empurrar o pente. Ó, tira. Encaixa. É, esse tapinho aí foi meio... Bota! Foi meio fraquinho demais, tá ligado? Toca fome, toca errado, gente filha, ele bate fraco. Esse tapinho poderia ser mais forte. Mais bruto. Esse pai, ele tava com medo de quebrar, né? Vai querer uma arma mais velha ali da coleção dele, enfim. Já ficou com receio. Lembra? Teco, teco. De terre, né? Foi teco, teco, de terre agora. Teco, teco, de CT. É esse cara. Vamos ver o tapa pro lado. Ah, é, agora foi melhor, foi melhor, foi melhor. Legal, legal, legal. E agora as facas, rapaziada, as facas. Ó, faquinha padrão de CT. É, mais ou menos. Ah, isso daí é muito fácil, pois aí eu faço, galera. Isso daí eu faço. Eu. Quem são aqueles que correm mais risco de desenvolver demência? Primeiro os mais velhos. Toma. Caralho, isso é idiota. Ó. Barometinha. Facada ali. Facada aqui. Pô, quem dera isso existisse no CSGO. Aí ele quis se mostrar. Mostrar que é bom, mostrar que sabe. Mas quem dera a animação da faca padrão do CS fosse assim. Tá maluco, mano. Mandou muito. Ó. Ó, butterfly. Ah, mal, 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 essa butterfly aí. Mal, 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 mal. Não, valeu, não. Foi mal. Não falo mais também. Me respeita, ô, rafulé. Aqui é o super chandão, irmão. Que agora ele arregaçou. Agora ele arregaçou. Vamos ver a caramba, gente. Girou mais do que deveria. Legal. Mandou muito. Aqui mandou muito. Nossa, até estralou aqui alguma coisa no cutreiro dele, ó. Precisa alongar, amigão. Saiu um pouco do CS. Bacana, bacana, bacana. Legal. Crimson Web. Ele tava com uma... Olha, esse cara tá duro, mano. O cara tá todo crocante. Brigadeiro crocante. O cara... Ah, é possível, mano. Ó, eu sou gordo fazendo isso daqui, que eu tô fazendo barulho. Meu Deus, mano. O cara não para de... Sabe aquelas gordas que fazem barulho do nada? Fala tudo bem, faz tudo. Hã? Ah, mas... Parece que engoliu o sorveteiro da praça. Pô, mas essa flip aí tá esquisita, cara. Tá sem ponta, mano. É flip de criança, não é possível. Ó, aqui um bônus dele. Pra mostrar que é bom, pra mostrar que sabe. Aí sim. Aí sim, ó. Muito melhor que a do CS. O CS tá atrasada. Olha aí, o cara manda, o cara manda. SM4S aí, mano. Forte também. Muito forte. A casinha. Mano, o cara é bom, velho. O cara manja, tá ligado? O cara é bom. Rapaziada, ó. Minha opinião. Eu acho que ele mandou muito na Negev e ele me humilhou, né? Porque eu falei lá da Butterfly dele e deu um segundo e ele, mano, virou o mago da Butterfly. Comentem o que vocês acharam. Lembrando, aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo da hora e de qualidade, esse daqui não é um canal pra você. Não é brincadeira. Mano, se inscreve no canal. Se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu. Eu, Renan, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Fá. E é louco. E é louco.